A primeira chance foi dos donos da casa, com Max. A resposta do Tigre veio com o Swellington. Wanderson deu um tapa na bola, evitando o primeiro gol. Aos 25, Lins chutou para abrir o placar. Segundo tempo, contra-ataque do Tigre com Tartar. Passe para Elson e finalização de Lins. 2 a 0, Criciúma. O terceiro veio dos pés de Everton Páscoa. Nos minutos finais, o Juventus foi para cima. Gizzo descontou. E o jogo terminou assim em Jaraguá. Juventus 1, Criciúma 3. Pensar agora, levantarmos a cabeça, conversar com os jogadores. Passar uma tranquilidade, até porque a nossa equipe teve um certo domínio. Foi uma equipe que conseguiu chegar na frente, mas infelizmente nós não fomos eficientes. Fizemos um bom jogo. Acho que faltou um pouquinho de tranquilidade no tempo. Poderíamos ter definido até mais gols. O Lins teve oportunidade. Tivemos um Gilson, Fabinho. Não pode perder os gols. Nós perdemos no final do jogo. Tivemos um Gilson. Tivemos. Tivemos. Obrigado.